Meditação de recepção do sábado, aprendendo com o rei Salomão Sexta-feira, 7 de abril Só a graça produz líderes adequados Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez Êxodo 18, 21 Enquanto permanecer consagrado, um homem a quem Deus capacitou com sábio discernimento e habilidade em comum Não manifestará desejo de obter altas posições, guiar, controlar e governar Ninguém sobre quem Deus depositou responsabilidades sagradas deve se agarrar ao poder Como Satanás fez nas cortes celestiais A necessidade existe muitas vezes que os homens assumam cargos mais em vez de se esforçarem para obter a supremacia Todo verdadeiro obreiro orará por um coração entendido para que possa glorificar a Deus Sabendo diferenciar entre o bem e o mal O homem à frente de qualquer obra na causa de Deus deve ser alguém de inteligência Alguém capaz de administrar grandes interesses com sucesso Alguém de temperamento equilibrado, paciência cristã e perfeito domínio próprio Somente aquele cujo coração é transformado pela graça de Cristo é que pode ser um líder adequado O caminho dos homens em posições de confiança não é uma estrada livre de obstáculos Em vez de se tornarem desanimados e abatidos, aqueles a quem Deus confiou responsabilidades devem ver em cada dificuldade um chamado à oração Não devem consultar homens não consagrados Que são presunçosos e demonstram uma independência perfeita Mas sim a grande fonte de toda sabedoria Devem ser obreiros fiéis Sempre trabalhando em parceria com o mestre dos obreiros Fortalecidos e iluminados por ele Permanecerão firmes contra toda influência profana E saberão diferenciar o certo do errado O bem do mal Aprovarão o que Deus aprova Com fervor se esforçarão por evitar a introdução ou manutenção de princípios errados no lar Na igreja, nas instituições e associações Amém Vamos orar? Amado Deus, Criador dos céus e da terra Aqui estamos, Senhor, para te agradecer pela semana que passou Pelos cuidados que teve por cada um de nós E por termos chegado aqui mais um sábado com vida e com saúde Senhor, te peço aqui, meu Deus, o teu Espírito Santo Que seja com todos da liderança, Paizinho Para que seja transformado pela graça de Cristo Para ser o líder adequado nos diferentes cargos e liderança da tua igreja Pedimos a ti, oh Deus, que fica conosco Nos dando sabedoria, entendimento E que possamos a cada dia estar buscando a ti E que a nossa fé seja acrescentada Em nome de Jesus é que te pedimos todas essas bênçãos Amém